Pense numa covardia. Uma mulher foi assediada por um sargento da marinha que teria ejaculado, você ouviu bem, ejaculado no braço dela. Pois bem, o fato aconteceu dentro de um ônibus. Ele foi preso, sensacional. Cabra safado, cabra safado. Não honra a farda. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Tem que expulsar, tirar o piolho da cabeleira. Cabra safado. Rodrigo Assis. Rodrigo, é o queima, não. Ele queima. É o Rodrigo. Queima! Vai, Rodrigo. Obrigado, Rodrigo. Direto do Relo de Janeiro. Prestem bastante atenção nessa história. O sargento da marinha queimando o nome da corporação, mas não vai queimar, não. Um vagabundo só não vai queimar, não. Aqui está o sargento no ônibus. Aí aparece uma moça bonita. O ônibus lotado, não tinha mais vaga. E a moça chega e ele faz... Ô, meu amor, por favor. Obrigado. Viu? Você merece. Aí o sargento... Aí o sargento, achando pouco... Reage, vai. Veja onde vai reagir. A moça, socorro! Grite. 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 Socorro. Você está gostando? Você está gostando, é? Ele estava gostando. Não é? Socorro! Socorro! Olha. Você tem meia hora para sair daqui, não é? Cabra safado. Saia. Vai para o Michel. Michel, vem a você. Vamos lá. Michel Obama, você é a vítima. Sente aí. Eu sou o sargento. Eu sou o sargento. Bora, bora, bora. Vigilho. Entenderam a história. Entenderam. O ônibus lotado, coletivo. É o Rio de Janeiro. Aí a moça chegou no ônibus e o sargento que estava sentado, gentilmente, cedeu a cadeira para a moça. A moça sentou, aí ele começou. Reclama, moça. Reclama, moça. Se assédia. Passa o seu WhatsApp. Cabra safado, sai. A moça fez o correto. Fez um barulho, sabe? Um escambau. Ei, coragem da moça. A moça fez. A moça não se intimidou. Você pode ser sargento na cara da rapariga. Mas você vai para a cadeia. Sensacional. Parabéns. Parabéns, amor. Se o sargento vai arrumar. Ganhou da Mega Sena.